Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucão, essa é a playlist infinita e hoje essa playlist será incrementada com dois filmes de uma vez, a gente vai tentar explicar porquê, porque na minha cabeça eu assisti os dois filmes e já pensei, nossa, esses dois filmes tem alguma coisa a ver, vou tentar deixar claro aqui pra vocês, mas antes de qualquer coisa, você tem uma tarefa, que é? Você vai deixar o gostei aqui embaixo, você vai se inscrever no canal, você vai clicar no sininho pra ativar as notificações e ficar por dentro do melhor conteúdo do cinema desse Brasil, brabo, nosso negócio aqui agora é falar de filmes que podem estar ou não no Oss, podem estar ou não no Oss, por quê? Por que eu falei isso? Porque podem estar no Oss, por quê ou não? Porque a nossa ideia é que eles estejam, mas pode ser que eles não estejam, porque a gente pode errar, exatamente, é muito difícil acontecer isso, mas a gente pode errar, brabo mesmo, A gente está gravando esse programa no dia 20 de janeiro, não saiu a lista ainda dos indicados, mas a gente está apostando nesses dois, em categorias diferentes, mas estamos apostando O primeiro, Belfast, esse filme foi, esse filme foi roteirizado e dirigido pelo Kenneth Branagh e ele tem sido aí uma das apostas da Universal para as premiações, ele foi indicado ao Globo de Ouro, nas categorias, melhor filme drama, melhor atriz com advante para a Caetriana Balfe, não faço ideia de como fala o nome dela, eu falei assim só porque eu achei muito bonito, Ator com advante, dois indicados, que é o Jamie Dorna, e o Kieran Hintz, esse é bom, diretor foi indicado também, roteiro foi indicado também, canção original, que é a Down to Joy, do Van Morrison, que tomara que perca, porque o Van Morrison é antivacina, então tem que perder, a gente não leva as coisas para o lado pessoal aqui, nunca, mentira! E no fim das contas levou apenas roteiro, não estou dizendo que isso signifique muita coisa, porque o Globo de Ouro e o Oscar não tem nenhuma relação, mas é premiação aí, levou o que? Cara, levou o melhor filme no Festival de Toronto e está concorrendo a melhor elenco e melhor atriz com advante no SEG, que é o Prêmio Sindicato dos Atores, ele começou como um dos favoritos aí na corrida ao Oscar, mas está perdendo espaço, principalmente porque tem Ataque dos Cães, que está crescendo muito, o S.I. Story, que vem crescido nos últimos dias, pelo menos, e tem vídeos sobre os dois aqui no canal, tá, gente? Só queria contar isso. O outro filme do qual vamos falar é A Mão de Deus, que tem aparecido nas listas dos filmes falados em língua não inglesa, ele foi também indicado ao Globo de Ouro, não é favorito, favorito é Drive My Car, filme japonês, e no Festival de Veneza, ele foi indicado ao Leão de Ouro e venceu o Prêmio do Júri, além de uma das mostras paralelas, mas, repito, ele não vem sendo considerado favorito nas premiações, sendo que ele perdeu o Globo de Ouro também. E o que os filmes têm em comum? Primeira coisa, ambos falam sobre o passado, o primeiro elemento. Belfast aborda a infância do Buddy, que é um molequinho irlandês, de uma família da classe trabalhadora, e que está lá, né, se vendo no ano de 1969, em meio aos conflitos religiosos que fazem parte da história da Irlanda. Já A Mão de Deus, que é dirigido pelo Paolo Sorrentino, se passa em Nápoles, década de 80, e acompanha o início da vida adulta do Fabietto, que é o diminutivo de Fábio. Ao mesmo tempo em que fala lá que a cidade está empolvorosa com a possibilidade da vinda de Diego Armando Maradona para o Nápoles, o que efetivamente aconteceu, né. O título do filme, A Mão de Deus, faz referência ao famoso gol, um dos mais famosos do Maradona. Ele só não é o mais famoso porque no mesmo jogo Maradona fez o gol mais bonito da Copa, mas o gol que ele fez contra a seleção da Inglaterra, com a mão lá, que depois ele falou que quem fez o gol foi A Mão de Deus, né. O gol mais bonito, no caso, foi aquele que ele saiu arrancando e... Que saiu que nem um... Que engraçado, o Maradona era pequenininho, né, ele... Ele é, o cara era o nanico, ele foi lá, que foi deixando todo mundo pra trás, merdito homem, rapaz. Você nem precisa gostar de futebol pra saber desse... Desses dois gols dele, sabe, você... Ah, eu nem acompanho, mas conhece, não tem como não conhecer Maradona também, né. Mas voltando, essa relação com o passado é o que os filmes têm em comum, né. E, além disso, eles retratam esse passado de uma maneira extremamente poética, isso não tem como negar. Agora, a visão poética do passado no longa do Kenneth Braggler, no Belfast, tá muito mais ligada à questão das imagens, da cinematografia, né. Eu considerei aqui, quando eu tava assistindo, que Belfast é o Roma do Kenneth Braggler. Que Roma foi pro Alfonso Cuaron, Belfast é pra esse diretor irlandês, né. É um olhar sobre o passado e sobre a história mesmo a partir da infância, né. Só que aqui com o acréscimo de que efetivamente é uma criança o protagonista. Não se trata tanto da questão de luta de classe, que seria uma discussão possível também, pra levar mais pra o aspecto dos conflitos religiosos entre católicos e protestantes. E uma coisa que é bacana lembrar é que o filme se passa, como eu falei, em 69, três anos antes daquele evento fatídico que ficou conhecido como Domingo Sangrento, né. Que é quando os manifestantes na cidade de Derry entraram em conflito com a polícia e com o exército. Era pra ser um... é sempre assim, né. Era pra ser uma manifestação pacífica e aí a coisa acabou degringolando e gerou desdobramentos em Dublin também. E esse conflito, esse conflito é retratado onde? Na música Sunday Bloody Sunday do U2, que tá nesse disco aqui, War, que é o terceiro deles. E por muitas pessoas considerado o melhor, é de 83. E, meu, nem preciso falar muito da música. É uma música tratando um dos conflitos mais conhecidos da história da humanidade. E o Bono é todo dramático, cantando, né. O que mostra a própria relação do U2 com o seu próprio país. Essa música é pesada pra caramba. Eu acho engraçado, cara, porque assim, essa música fala sobre um dos conflitos mais pesados da história da humanidade, da Irlanda. E tem gente que não sabe muito bem o que a música fala e quer fazer a versão da música contente. Cara, eu sei exatamente do que eu tô falando, mas eu me recuso a pronunciar esse pensamento. Eu não vou falar isso nesse canal, porque você não desrespeita com o nosso próprio canal. Assim como eles desrespeitaram a própria música. O molequinho, o Jude Hill, que faz o Buddy, ele tá bem, né, cara? Nossa, cara. Pô, achei a interpretação dele muito bem feita, porque interpretações infantis, assim, de vez em quando chamam a nossa atenção. A dele chamou e ele personifica muito a inocência de uma criança em meio às brigas todas que acontecem lá, que ele não entende. Ou talvez, dentro dessa inocência, ele entenda essa brigada toda melhor do que os adultos, porque na cabeça dele elas não têm razão de ser. Então acaba fazendo mais sentido, né? O Jamie Dornan, ele tá operante, eu diria, esse é o adjetivo pra atuação dele. Como o pai do menino ali, porque, na boa, cara, não tem nenhum destaque na atuação dele, mas, né, é o Jamie Dornan, né? O cara não é lá muito grande coisa mesmo. Eu não esperava mais, né? Por outro lado, a Catriona Balfe, cara, carrega muito da emoção do filme nas costas. Então eu vejo essa mulher em todas as premiações aí, como atriz coadjuvante. Tem uma cena que eles estão discutindo, né, tanto o Jamie Dornan quanto ela. Assim, a diferença da interpretação, tipo, ele tá quase estático e ela tá entregando muito. Você vê no olho dela, assim, aqueles olhos marejados, brilhando, no filme que é preto e branco, é muito marcante. E tem a cena dela indo pegar as crianças, a área que tá tendo os saques lá e tudo mais. Cara, esse é o tipo de cena, a que você falou também, mas essa também poderia ser aquelas cenas que aparecem no... Quando tá indicando, quando tá falando quem são os indicados no Oscar. E fora isso, ainda tem o Karan Rinsk, que tá bem, e a Judy Dente. São duas aquisições boas aqui pro elenco. Achei bacana. Tá todo mundo bem, até o Jamie Dornan, que não é bom, ele tá normal. E sendo o protagonista uma criança, eu acho muito legal, do texto do filme, criar diálogos inteligentes ali. Por exemplo, o diálogo que o Buddy tem com a amiga dele, que é a Moira, que é um pouco mais velha que ele. Em que eles começam a se perguntar coisas que eles não têm resposta. Por exemplo, como que você descobre quem é católico ou protestante? Cara, esse diálogo eu achei genial. Achei muito bom. Aí ela fala... Ah, pelo nome, isso aí é nome de católico. Aí o meu amigo... Não, mas pera, mas ele não é isso. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. E aí eles, conversando, eles chegam até a conclusão de que aquilo não faz sentido nenhum. Porra, duas crianças conversando chegaram à conclusão de que toda aquela briga, toda aquela violência não faz sentido. É muito profundo. Sim. É igual o começo, a primeira estrofe ali da música Holy Wars, The Punishment Do, do Megadeth. Que fala que é muito sangue derramado por causa de religião, irmão matando irmão, espalhando sangue pela terra. E isso não faz sentido. Essa música é do Rust in Peace, né, cara? De escasso. Rust in Peace de 90, cara. Agora, você comentou agora há pouco aí da atuação dela em preto e branco e tal. E, gente, já se tornou mais que comum ter filme em preto e branco na temporada de premiações, né? Uhum. Caramba, velho. Esse ano tem dois. É esse e a tragédia de Macbeth, que é do Joe Cohen. E eu não enxergo nesse preto e branco grande destaque. Não é um preto e branco especial, assim, não é... É só preto e branco. É. O que eu acho legal é quando ele faz o contraste com as cores. Porque o filme começa colorido na primeira cena, vai pro passado. E tem os momentos em que ele vai no cinema. Uhum. E aí, o que tá passando no cinema é colorido. E aquilo emite luz. Isso eu achei muito inteligente. Tem uma hora até que é só o reflexo no óculos da Judy Dent. Sim. Eu falei, cara, que incrível isso. É a melhor coisa, sabe? E falando nisso deles irem no cinema, o cinema é referenciado e reverenciado o tempo todo. Porque, mano, você tá falando do Kenneth Branagh. Uhum. O maluco, ele, ele, só ele, só esse ser humano, ele concorreu ao Oscar até hoje em cinco categorias. Ele já concorreu como ator, ator coadjuvante, diretor, roteiro adaptado e curta-metragem. E agora pode ser que ele concorra a roteiro original e melhor filme. Então, pode ser que ele entre em sete categorias. É mole. Porque é melhor filme, porque ele é produtor também. Então, ele concorre. E roteiro que é dele. Falando em referência ao cinema, então agora a gente vai pra quê? A mão de Deus. Porque o Paulo Sorrentino, ele, na minha visão ali, eu vendo, foi claro, foi evidente. Ele tá tentando emular Fellini. Principalmente o Fellini de Amarcord. Que é o filme de 73 dele, um dos grandes filmes, né? E o que ele faz no Amarcord? Ele revisita o passado. Então, foi inteligente essa jogada aí que o Sorrentino fez, né? E o passado onde? Numa cidadezinha da Itália. Só que o filme é de 73, então ele volta pra década de 30. E esse filme é de 2021, ele volta pra década de 80. Sabe? Tem esses paralelos assim. Posso estar enganado? Posso, né? Mas fazer o quê? Eu acho que não tô, não. Nossa diretora de hoje ali tá falando que não. Não. Sim, e o Fellini, ele tem gêneros diferentes ali dentro da obra dele. E eu enxerguei muito de Amarcord. Eu fiquei falando, rapaz, esse maluco tá consciente do que ele tá fazendo. Ah, exatamente. E assim, eu não tô comparando os dois. Porque comparar qualquer um com o Fellini fica difícil. Fica meio desagradável até, né? Mas, o que ele faz é aproveitar uma estrutura episódica, porque o filme ele é bem entrecortado, né? Acontecem coisas na vida daquele menino ali, em momentos diferentes. Ele usa personagens que tem aquele quê de exagero na atuação, só que aquela atuação exagerada, mas não cagada que nem do Casagutti. É exagerada de um jeito bacana, de um jeito divertido, de um jeito italiano. E aqui as pessoas falam italiano mesmo. Porque elas são italianas. E tem um pezinho ali, aquele pezinho ali, aquele dedinho tocando a água do surrealismo. Tem. Sabe? Tá ali. Não é o troço absurdo, mas na cena inicial da Patrícia, que vai, ela tá lá esperando o ônibus, de repente aparece San Genaro na frente dela, que é São Januário, e fala assim, Fia, vem cá. E aí ela é levada à presença do Monacello, que é o mongezinho, que é uma lenda específica de Nápoles. E aquilo acontece, eu fiquei muito, velho, tá acontecendo mesmo? Ela tá drogada? O que que é isso? Eu não sei. Eu fiquei perguntando também. Aí depois eu entendi que ele tem essa conversa com o surrealismo. Então dane-se, né? Se é verdade ou não. Então, gente, essa parada cria aí um estranhamento inicial, mas aí você tá sendo apresentado ao jeitão do filme. Cabe a você saber se vai comprar isso ou não. É a relação ali com o espectador, né? Então ele vai alternando entre atuações mais caricaturais e mais naturalistas, né? E aí ele faz uma visitazinha a alguns elementos do neorrealismo italiano. Tá tudo ali. É um filme que sabe conhecer suas origens. É legal a gente ver como o filme às vezes trabalha os cortes pra deixar o espectador um pouco desconfortável também, pra cena do barco. Eu fiquei completamente desconfortável. Porque eu fiquei, tipo, é verdade o que tá acontecendo ali, cara? Não é possível. Aquela cena é muito estranha. É muito estranha. Aquela cena é muito estranha, cara. Mas eu queria só fazer uma partezinha aqui, porque tem um momento que o Maradona chega ao Nápoles. Cara, isso é um evento pra cidade, porque Nápoles é uma cidade pequena. Você não tá falando de uma metrópole. Era mais uns 80, né? Então quando ele chega, é um evento pra cidade. E eu fiquei com uma música do Jorge Ben, que na época era Jorge Ben ainda, depois que ele virou Jorge Ben Jor. O nome da música é Ponta de Lanço Africano, mas todo mundo conhece a música como Umba Barahuma, que tá no disco África Brasil, de 76, né? Em que ele fala que a cidade inteira parou pra ver o Umba Barahuma jogar. E é o que acontece, a cidade inteira para por causa do Maradona. Quando tem jogo, isso representa uma coisa tipo o que no Brasil aqui representou o capítulo final de Vale Tudo, sabe? Todo mundo para pra ver aquilo. As pessoas cancelam o compromisso pra ver o Maradona jogar. Cara, isso é muito legal. E o clube, o Nápoles, era muito pequeno na época, né? Ele era um clubezinho sem vergonha ali. E o Maradona representa o símbolo do crescimento do clube. E assim como o filme, ele vai apresentar pra gente o crescimento do Fabietto, que em determinado momento, aquela cena da praia mesmo, né? Que o cara chama ele de Fábio. Fala, é, mas todo mundo me conhece como Fabietto. Chamar ele de Fábio é mostrar pra ele. Fihão, você tá crescendo, queridão. Cria vergonha essa cara aí. E o Filipe Scott, que faz o Fabietto, tá muito bem também, né, cara? Cara, eu gostei das expressões dele no filme. Eu acho que vende muito bem pra gente o que é aquele personagem. E são apresentadas as angústias dele. Tipo, a paixão pela tia dele, que é alimentado o filme inteiro. A relação dos pais dele, né? Que ele tá presenciando ali. A irmã que não sai do banheiro. Isso é muito surrealismo, velho. Aquela irmã que não sai do banheiro. É, eu fiquei o tempo todo, meu Deus, será que vai sair? E tiver uma coisa que, é, pro enredo, não significa muita coisa, né? Mas, pra estrutura ali, de o que o filme quer contar, pra, nas camadas mais profundas, aí você fica, meu Deus. Quando essa menina sai do banheiro, tem que representar alguma coisa importante pro filme. E aí vai. Se tirasse aquilo, tirasse a menina do banheiro, você tinha história? Tinha, normal. Mas ela enriquece porque ela tá numa outra camada. Isso eu achei bacana, né? Tem também o amor dele por futebol. E o desejo dele de fazer cinema, mesmo tendo visto só uns três filmes na vida. Vai menor. Não faz, mas isso é incorporado ao aspecto surrealista do filme. Entendeu? É por isso que é bacana. Eu acho muito bom como o longa trabalha o desenvolvimento do Fabietto com alguns contrastes. Porque, por exemplo, ele é muito dócil, muito gentil, quando ele trata ali tanto com a tia ou com o irmão mais velho dele. Com a tia, principalmente, né? Com a tia, principalmente. Porque o maluco não tirava da cabeça. E isso contrasta com alguns momentos em que ele é super agressivo e explosivo. Mas esses momentos têm um motivo específico de estar acontecendo. Então, é o desenvolvimento de um garoto que tava virando um adulto. É, isso é muito próprio de o desenvolvimento de um adolescente, né, cara? Então, dentro do surrealismo do filme, isso é extremamente realista. Isso é bacana. E eu acho legal que o roteiro também trabalha esse desenvolvimento conforme as coisas vão acontecendo na vida dele. E como o Maradona chegar também acontece. Então, assim, ele tem um momento de descrença ali que ele acha não, o Maradona não vai vir. E é um momento que ele tá meio pra baixo. Então, conforme a chegada do Maradona vai se tornando uma coisa mais real, o filme vai se desenvolvendo e ele desenvolvendo junto. Sim. É muito bom o jeito que trata paralelamente esses dois acontecimentos. Agora, eu gostei dos dois filmes. Você gostou dos dois? Gostei. Mas não achei nenhum dos dois genial. Sabe, é sempre bom deixar isso claro. Porque por mais que eu goste, pra mim, existe ali uma limitação, né, cara? Mas eles são competentes no que eles se propõem a fazer. Isso é verdade. Sabe? As direções dos dois filmes são seguras. E tem uma coisa que eu achei muito importante nos dois filmes. Você tá vendo dois diretores que estão apaixonados pelo que eles estão fazendo. Sabe? E eu acho que, às vezes, nessa nossa era dos streamings, que tem que fazer filme, fazer filme, fazer filme, soltar, 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 falta um pouco. Falta. Então, por mais diretores apaixonados pelo que fazem, grande abraço. Um beijo e até os próximos filmes. Um beijo. Um beijo.